O secretário-geral das Nações Unidas encontrou-se esta quarta-feira com o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Ban Ki-moon está em Teherão para participar na Convenção das Nações Não Alinhadas, que arranca esta quinta-feira e junta 120 países que dizem estar à margem de quaisquer boicotes internacionais. O responsável da ONU foi recebido pelo líder parlamentar Ali Larijani e também se reuniu com o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Um dos pontos mais importantes na agenda de Ban Ki-moon no Irã é a crise na Síria. O Irã tem um papel muito importante a desempenhar para ajudar a resolver a questão síria. É essa também a vontade do povo sírio. Os sírios já sofreram muito e por demasiado tempo. O programa nuclear iraniano e a violação de direitos humanos no país são outros pontos na agenda de Ban Ki-moon. Durante este dia no Irã, o secretário-geral da ONU deverá visitar algumas centrais nucleares no país.